A sensação é das melhores, é uma sensação de alívio por ter tomado a primeira dose, ansiosa para tomar a segunda, espero que chegue logo, né? E é um alívio de poder andar na rua, de sair trabalhar, com mais segurança, né? E você fala com as pessoas, porque as pessoas chegam e te perguntam se eu tomou a primeira dose, a segunda? Não, então as pessoas ficam meio assim, sem querer, falam muito contigo, né? E as pessoas que não tomaram na primeira, que vêm tomar, não faz medo, não vai matar ninguém. Se prevenir esse coronavírus, né? Que mata muitas pessoas, sabemos. E não tenha medo, as pessoas assistem muita gente. Ah, mas se você tomar aqui, você vai morrer? Não vai morrer. Eu tenho certeza que eles não vão fazer a vacina que vai lhe matar, senão muitas pessoas, milhões e milhões de pessoas vão morrer daqui a dois anos, que todo mundo tá tomando. Então vem a tomar sua também, garanta a sua segurança, a sua família. Se você tem filhos, se você tem crianças pequenas que não sabem se cuidar, não sabem usar uma máscara, você tem que se tomar por elas também, tá? Então eu convido todos vocês, vocês, a partir dos 20 anos...